Fala galera, mais um podcast ao vivo aqui, a gente vai falar sobre livros, eu curto fazer podcast ao vivo, eu gosto de fazer podcast de livro pra caramba, esse livro aqui que a gente vai comentar, milagre da manhã, hoje com a queridíssima Carol Cantelli, famosa Madonna. Famosa Madonna. Só assim pra você vir aqui, né? Só assim, né? Putz, cara, esse negócio aí deixou a gente em casa, a gente gostou de ficar em casa, né? Né? Cara, você vai ser mãe? Que você, gente, que câmera que tem, várias câmeras, essa aqui? Essa aqui é a sua. Cara. Não, gente, essa notícia aí ainda não, você acha que eu ia contar assim no podcast do Joel, pelo amor de Deus, né? Não vai, mas ó, então promete quando você for mãe, você conta, não, tô brincando. Imagina, não fala nem pra sua mãe nem pro seu pai, você fala, Joel, você não, então. Não, Joel, olha só, tem uma coisa, vamos fazer um negócio aqui, uma live pra contar, galera? Pode deixar que eu te aviso. Ai, tô perdido, não, tio, filmar, tá ligado? Gente! Cara, então quer dizer que a gente, ó, é o seguinte, todas as quartas, a partir da semana passada, eu comecei um projeto aqui de lives, lives não, de podcasts ao vivo, e a ideia é falar sobre livros que transformaram a nossa vida. Eu já quero começar falando o seguinte, eu não tinha lido esse livro. É impressionante, né? Porque você olha pro Joel, você fala, gente, é o milagre da manhã andando, né? Materializado. Mas eu sei, e eu sei que você foi ultra transformada por esse livro. Foi. Então, pô, o que a gente faz aqui, né? A gente pensa no livro, aí a turma fala assim, Joel, pensa no livro. Aí a gente pensa no livro, quem é a pessoa? Aí eu falei, cara, milagre da manhã é Carol, é Carol, Carol, Carol. Porque foi assim, mais ou menos assim que a gente se conheceu. Foi. Aí eu peguei o livro e li, pra gente conseguir conversar. Então a gente vai falar sobre o livro Milagre da Manhã, que é um livro do Hal Arrow. Eu acabei de ver que esse livro, ele foi publicado no Brasil tem uns três anos atrás, mas nos Estados Unidos tem quase dez anos. Sim. E tem uma galera que fala desse livro aqui. Tipo, tem o Jeffrey Gittomer, que é o cara de vendas, que é um cara super energético, fala do livro. Tem vários CEOs, vários empresários, vários investidores que falam do livro. E esse livro é bombadaço no Brasil. Vamos falar o seguinte, cara, a gente vai ter que comentar um pouco desse livro, mas o que você melhorou na sua vida com relação a esse livro, tá? Então vamos fazer o seguinte, você trouxe o seu aí? Gente, olha aqui, eu sou uma pessoa que quase não gosto de grifo. Ai, grifo mais importante. É tipo, tudo bem importante. Ai, eu não consigo. Sabe que esse livro foi o primeiro livro que eu li, assim, em menos tempo na minha vida? E lembra quanto tempo? Eu li ele em cinco dias, assim. É porque eu já não tinha, eu não sou igual a você, né? Não sou essa pessoa que tem o hábito de leitura na minha vida, assim, cresci lendo, não. Era uma dificuldade pra mim ler e junto com os hábitos que ele me trouxe, o da leitura também veio junto com ele. Sim. Porque eu comecei, falei, cara, eu consegui ler um livro, entender e praticar. Como assim? Dá pra ler outros? Tipo... Sim. Foi um dos primeiros livros que eu realmente coloquei em prática e que mudou a minha vida e, nossa, mudou assim, né? A gente vai falar mais, mas completamente a minha vida e a vida de uma geração mesmo, né? Porque a partir dele que começou várias coisas, a gente se conectou, vixi, muita coisa começou a acontecer a partir dele, né? Ô, Carol, eu acho que você foi responsável por ter feito muitas vendas desse livro. Com certeza. Não foi? Com certeza. Tipo lá, 2018 pra 2019, você estouradaça com aquela comunidade gigantesca, teus histórias bombando, tu falava do livro, do livro, do livro, do livro, do livro, do livro e, porra, foi muito legal. Então, a ideia do livro é que, primeiro é a palavra milagre, ele fala, cara, tem uma milagre, 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 né? Eu sou muito conectada com essa coisa da espiritualidade, eu falei, milagre. Eu falei, nossa, milagre da manhã. Sim. Isso já me deu um... Falei, putz, eu vou dar uma chance, né? E daí eu dei. Ó, que louco isso, eu vou dar uma chance por causa da palavra. Quando eu peguei o milagre, milagre da manhã, tá bom. Ó a minha cabeça, acordar cedo, começar o dia bacana, ter energia, ter vitalidade, obviamente, porra, ter mais tempo, meio que óbvio. Esse foi um dos motivos que eu negligenciei esse livro, porque eu já tenho... Porque você já tem, né? Exatamente. Mas aí eu catei o livro. Eu catei o livro pra ler. Primeiro que ele já começa com uma frase do Einstein, falando assim, ó, existem dois tipos de pessoas, aquelas que acham que nada é milagre e aquelas que acham que tudo é milagre. Eu falei, porra, legal, continua, vai nessa onda. E ele conta a história dele que em seis minutos ele fez seis coisas, e aí aconteceu um milagre na vida dele, mais disposição, mais foco, se sentiu mais empoderado. Então ele teve um problema, teve um acidente, ele quase morreu. Então no caso do autor, ele começou a fazer essa rotina depois de ter vivido, ter passado por uma grande dificuldade. Sim. Ou está num momento difícil. No teu caso foi assim também? Foi exatamente assim. Como é que foi? Eu fui no final de 2018. Na verdade tem até aqui, eu ganhei esse livro de um ser humaninho de Fortaleza quando eu fui dar uma palestra lá. Nome, sobrenome, endereço e data de nascimento, por favor. Aqui, Rodrigo e Valber, não dá pra saber. Boa, Rodrigo e Valber. Boa, Rodrigo e Valber. Então assim, a gente tem que... E aí eu ganhei esse livro e eu falei, ah, não dei assim, eu falei, ficou ali, né? Eu ganho vários livros e daí eu falei, ah, depois eu vejo. 10 de novembro de 2018. E foi bem numa fase, eu vivi 2016, 2017, 2018 no automático. Lembra que a gente até teve essa conversa? A gente gravou uns stories. Primeira vez que a gente entrou no mar, banho de contraste, eu falei, Joel, eu vivi muito tempo no automático. Mas tu não sabia, né? Não. Trabalhando, trabalhando. Achava que tava bombando. Achava que tava, uhul, minha vida maravilhosa, né? Minha vida acontecendo, várias palestras, né? Achando que tava voando. Só que daí eu comecei a entrar em... Comecei a entrar um... Minha saúde começou já dar alguns sinais de que não tava indo bem. Eu tava acima do peso. Eu não fazia nenhum exercício. Eu não lia. Eu não acordava cedo. Pelo contrário. Eu dormia tarde. Por quê? Porque eu virava à madrugada fazendo projeto. Quem é daquela época, né? Que me acompanhava desde quando eu fazia os projetos. Eu virava à madrugada e falava, gente, nunca mais eu vou dormir. E eu tinha uma música, era meu lema. Eu lembro disso aí. Eu lembro. Com o maior orgulho. Eu peguei esse comecinho, assim. Foi. E aí eu falava, galera, a gente tem que dormir tarde e é isso. Porque a gente tem que passar a madrugada trabalhando. E eu incentivei muito, né? A galera da arquitetura a fazer isso. Porque, sei lá, eu tinha resultado. E eles achavam que era isso que me dava resultado. Então, quando eu comecei... Quando eu tive contato com o livro, eu tava numa fase, assim, que eu tava... Falei, cara, eu tenho... Meu trabalho tá indo bem. O que que tá acontecendo? Eu não tô feliz. Eu tô... Sabe, você... Cara, você começa a sentir que alguma coisa tá errada. Vai, mas vamos lá. Vai. Trabalho, indo bem. Reconhecimento? Top. Top. Audiência, te ama. Top. Comunidade bombando. Contratos pra caramba. Viagem pra caramba. Mas aí você sentiu um vazio. Aí eu senti um vazio. E, na verdade, eu comecei a... Eu não tinha tempo também pra me relacionar, né? Não tinha vida social. Era só trabalho. Minha mãe viajava comigo. Era 24 horas por dia comigo. Então... Aliás, cara, parabéns, tá? O quê? Vocês estão quanto tempo junto? Ai, meu Deus do céu. Cara, um ano e quatro... Que legal! Me respeita! Você tá mais tempo comigo e tá aqui? Ai, vem. Ai, gente. Alguém aguenta? Não, ó. Só uma pausa. Eu... Eu assisto os stories da Carol, mas teve um que eu ri muito, que foi quando você deu um presente pra dia dos namorados, você deu vários. E aí ela falou assim, lógico, tô 10 anos sem namorar, pode ter que dar... Eu fiquei 10 anos solteira, gente. 10 anos solteira. Tem que dar tudo dos antigos. Tem que dar tudo acumulado aqui, que tá faltando presente aqui. Tá, aí você trabalhando frenética. Trabalhando freneticamente. E aí, tinha até uns relacionamentos aqui, outro ali, só que eu não me sentia bem, eu não conseguia me entregar, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, era... Assim, quando a gente tá bem no trabalho, a gente parece que tem uma venda, que a gente não consegue observar as outras coisas que não estão indo bem. E uma das coisas, depois que eu li o livro, que fez muito sentido, foi quando ele fala sobre a gente ter uma vida nível 10, a gente poder isso ser possível. E eu achava que era impossível, eu achava que se eu tivesse que trabalhar, eu tinha que ir 100% no trabalho e o resto, tipo, vai mais ou menos, porque não dá pra equilibrar. E aí eu passei um episódio bem pesado no final de 2018, que fez com que eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. E aí eu já acompanhava mais ou menos o Ítalo naquela época. E ele já até falava do banho gelado pra cá, eu falei, que banho gelado e tal. Aí aconteceu, beleza, esse episódio na minha vida, eu falei, cara, vou dar uma chance pra aquele livro lá do tal do Milagre da Manhã, porque deve ser... Ah, então ele já tava lá. O quê? O livro você já tinha... Já tinha o livro! Já tinha o livro! Só que daí eu nem tinha, entendeu? Falei, ah... Porque rola muito isso, né, Carol? Às vezes você não tá pronta pro livro, né? Você não tá pronta, exatamente. É. E aí eu falei, vou dar uma chance. Comecei ali, na hora que eu comecei a ler, eu falei, cara, vai ser isso. Por que que ele mudou tanto a minha vida e eu acho que, assim, mudou toda a minha volta, até a minha família começou a perceber. Primeira coisa, eu sempre achei que era um mito as pessoas acordarem cedo feliz. Eu achava que elas se faziam de felizes pra... Aí eu acordo cedo feliz, eu achava... Eu tinha ranço das blogueiras que acordava, tipo, cinco da manhã. Uhul! Tô indo pra academia, gente, que vida maravilhosa. Eu falava, gente, isso não é possível. Tipo, elas inventam, eu tenho certeza. Porque eu acordo irritada, eu acordava e ia dar bom dia dez da manhã. Eu acordei cinco... Eu trabalhei cinco anos no CLT, chegando sete horas da manhã. Então, eu sempre tive que acordar cedo. Só que eu sempre atrasada, sempre aquela coisa muito... E aí eu falei, cara, será que dá pra acordar cedo e ter uma manhã? E ele fala no livro, quando você entende o milagre da manhã, é como se você tivesse todos os dias uma manhã de Natal. E eu falei, meu Deus do céu, eu quero isso pra minha vida. Porque quando você é a manhã de Natal, você dorme esperando pra acordar. E aí eu falei, é isso. Comecei a levar a sério, comecei a fazer o ritual que ele fala, dos salvadores de vida, né, que são os savers. Começou a funcionar. E a minha galera, tipo, meu Deus, a Carol começou a acordar cedo. E eu comecei a registrar junto com eles. Eu não comecei a esperar dar certo pra eu falar do livro. E como ele sempre acompanhava a minha vida toda desregulada, dormindo tarde, não fazendo exercício, toda, né, eu começando a acordar cedo, já era sete da manhã, já tava lá nos stories. Uhul, gente, vou pra academia, vou não sei na onde. Falei, cara, esse negócio do milagre da manhã realmente funciona, meu Deus, vocês têm que ler esse livro e tal. E aí a galera falou, meu, não é possível que isso tá acontecendo com a Carol. E eles não começaram a acreditar. E eles falaram, gente, eu vou dar uma chance também, porque se a Carol consegue acordar cedo, tá lá dando um bom dia de manhã pro passarinho, gente, deve ser possível. E aí eles começaram a acreditar que é aquela coisa do skin in the game, né, se eu falasse só do livro, talvez não tivesse surtido tanto efeito. E aí foi bem justo quando ali no finalzinho que a gente acabou se... Não, eu conheci daí você... É, no final de 2018, não foi? É, bem no finalzinho. Bem no finalzinho de 2018. E aí foi um... Aí tá, deixa eu falar. Por que que o Raul escreveu? Eu vi uma entrevista que ele deu e ele falou que em 2007 ele viu uma frase do Jim Rohn que fala assim, o nível de sucesso que você tem raramente vai exceder o nível de conhecimento, desenvolvimento pessoal que você tem. Tá aí? Ele colocou, né? Então... É, eu peguei. Seu nível, página 49. É, pra quem acha que eu não leio. Pra quem acha que eu não leio, página 49. 49 do livro. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal. Pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Eu ouvi o áudio de desenvolvimento pessoal do Jim Rohn. Isso aí. Cara, você lê o mesmo, hein? Não, eu não, não, não. Eu também li. Eu não tinha lido. Eu achei que ele tava metendo a groselha aqui, falando que leu e tal. Não, eu leio, cara. Tá vendo? Então, aí, por quê? E aí, foi justamente aí... Eu acho que essa virada de chave que deu na vida dele em 2007 foi pra mim no final de 2018. Que eu falei... E eu era sempre aquela pessoa da arquitetura. Gente, eu só falava de arquitetura, de decoração, de bloquinho, de coisinhas de decor. Mas, Carol, por que que essa frase pegou você? Por que que ela te pegou de jeito? Porque eu nunca tinha parado pra pensar em desenvolvimento pessoal. Eu só pensava em desenvolvimento profissional. Nunca tinha parado pra pensar em... Ah, eu vou ler sobre acordar cedo. O que que isso vai me ajudar? Eu queria só aprender e... Mas, ó, vamos pegar a frase de novo? Porque, só pra gente... Pra turma que tá vendo e ouvindo. Seu nível de sucesso raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal. Talvez essa frase... Vê se faz sentido. Essa frase te pegou porque seu nível de sucesso... Tipo, parte profissional, né? Raramente excederá seu nível de desenvolvimento pessoal. Só que tá aí. Sucesso pra mim nunca foi só profissional. Boa. Entendeu? E naquele instante, como é que você tava classificando seu sucesso? Porque eu senti que faltava alguma coisa. Tipo, eu sempre ajudei minha galera a ser um profissional melhor. Só que eu comecei a sentir que faltava... Cara, preciso ajudar as pessoas a ter hábitos melhores. Eu comecei a sentir alguma coisa que eu falei... Gente, eu nunca parei pra pensar na minha vida. Enquanto ser humano, sabe? Lógico, eu sempre fui muito generosa. Eu sempre fui muito de ajudar. Só que eu, como uma pessoa... Sabe assim, quando você pensa que você tem uma responsabilidade social e você só tá ajudando as pessoas a serem profissionais melhores? Eu falei, cara, eu... Saquei. Eu tava numa fase que eu falei... Eu cheguei numa... Eu sempre tô na melhor fase da minha vida. Eu acredito muito nisso. Muito bom. Eu sempre tô na melhor fase da minha vida. Eu sempre acho que o ano que vem vai ser melhor. Não tenho. E aí eu falo, gente, eu tô muito bem no trabalho, só que eu não tô feliz. Qual que era o nome que você dava pra aquela fase hoje? Que nome você daria hoje? E que nome você daria lá naquela fase? Porque são dois... Pode parecer dois nomes diferentes, né? Talvez sejam dois nomes diferentes. Sim, sim. Naquela fase... Antes de eu ler o livro, eu tava realmente no fundo de um poço. Mas isso é hoje, falando hoje. Ou lá naquela época. Lá naquela época. Você reconheceu. Por que eu tô te falando reconhecer? Eu reconheci. Porque ele mostra aqui três passos, porque eu li... Ele leu. Tá? Tem três passos aqui, porque eu li o livro. Que uma das coisas é verificação da realidade. Por que que a gente tá... Então, lá naquela época, lá naquele momento, você olhou pra tua realidade e falou, cara, eu tô no fundo do poço. No fundo do poço, no sentido pessoal. Profissional, eu tava onde? Voando. Voando. Só que é isso, sabe? As pessoas... Por isso que ele fala da gente ter uma vida equilibrada. De ter uma vida nível 10. Isso ser possível. Por isso que isso me pegou muito. Porque eu achava que isso era impossível. Eu sempre achei que, tipo... Cara, bem capaz que a pessoa vai ser... Ter sucesso no trabalho e vai estar bem com a família. Tipo o que você vive hoje, sabe? Tipo, você é um puto exemplo de nível 10 e esse equilíbrio, sabe? Hoje eu tento equilibrar isso, né? Não sou igual você. Quanto exercício, essa pegada da saúde eu tento. Isso pra mim é uma coisa bem mais... Que eu me esforço muito mais pra eu conseguir estar alinhado. Mas nível 10, ele fala que é um... Você conseguir... Por que que o milagre da mãe ajuda você a ter uma vida nível 10? Porque você vai equilibrando a sua vida. Você começa meditando, escrevendo, visualizando, afirmando, fazendo silêncio. Esse exercício. Então isso já vai equilibrando a sua vida pra que você consiga ter essa vida nível 10. Eu achava que era praticamente impossível. Sim. E aí eu fiquei equilibrando a minha vida. Hoje eu considero que eu tenho essa vida, entende? Lá atrás, não. Por isso que eu tava tão frustrada. Eu sentia que eu tava nesse fundo do poço. Porque eu tava... É a pior coisa quando você tá bem no trabalho. Ou você tá muito bem numa coisa. Você se sente ainda um... Puta que pariu, o que que tá faltando? Você não sabe o que é, sabe? É, você fala que tem tudo. É, o que que tá faltando? Tipo, beleza. Tudo bem que eu viajo tanto, não vejo tanto a minha família. Eu não tenho uma pessoa do meu lado, um companheiro. Isso faz, fazia falta pra mim. Só que, mano... É o meu trabalho, eu tô bom. Então, por que que eu não tô feliz? Porque não é só isso, né? Porque não é só isso, sabe? A gente pensa assim, pô, a gente tem tudo. Mas tudo de uma partezinha. De tantas outras. Na orelha ele começa assim, ó. E se você acordasse amanhã e percebesse que tem o poder de modificar qualquer área da sua vida? Aí ele fala. O que mudaria? Quais problemas resolveria? Como se sentiria mais feliz? Como se sentiria mais saudável e bem sucedido? Estaria em forma? Teria mais energia ou menos estressado? Teria mais dinheiro? Deixa eu te fazer essa pergunta que ele faz no livro. E se você acordasse amanhã... Só que você tá em 2018, tá? Você não tá em 2021. Se você acordasse amanhã, Carol, e percebesse que você pode modificar a área da sua vida? Só que vai lá pra 2018. Naquela época? O que que eu mudaria naquela época? O que você pensaria? Se eu chegasse, eu chegasse pra você, eu sou o autor e falo assim, Carol, e se você acordasse amanhã e percebesse que você poderia ter mais energia, mais felicidade, mais trabalho, mais dinheiro, mais tempo? O que que passa na sua cabeça agora? Cara, eu ia querer, assim, o máximo. Porque a pergunta é do cara, meu. Tipo, tá, isso existe? Isso existe, né? Isso é possível? Como? Aí o cara fala, ah, como? É uma paradinha chamada Milagre da Manhã. E aí, tem outra, vamos ver se você grifou essa parte, que ele fala assim... Eu tenho uma caneta que grifa que não aparece, tá ligado? Não conhece essa? Não se conheço. Ela nem a caneta não aparece. É a Groselha, né? É a Groselha Pencil. Tem uma parte do livro, gente, que ele fala assim... Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz e todo mundo sabe o que precisa fazer pra muitas vezes ser feliz. Aí ele fala, mas por que que as pessoas não são felizes? Aí ele fala, porque elas não fazem o que tem que fazer pra ser feliz, porque elas estão ocupadas demais. Aí ele fala, mas com o que que elas estão ocupadas demais? Elas estão ocupadas tentando ser felizes. Então, tipo assim, é aquela coisa que você fala do exercício. Normal, cara. A gente sabe o que tem que fazer, da questão da saúde, né? De não perder pra batata frita, de fazer um exercício, de fazer coisas que você sabe... Por exemplo, eu sei que se eu acordar cedo, que se eu fizer exatamente a minha rotina, meu dia é outro. Eu sei. Tu sabe, não sabe? Eu sei, eu sei. Então, tipo, eu já sei. Só que muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente negligencia e a gente fica, tipo, postergando, postergando. E a gente quer ser feliz, só que a gente... Ele tem um nome pra isso. Se chama... Calma. 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 Incidentes isolados. Incidentes isolados. Que é assim, ó. Ele coloca ali, na causa 2, incidentes isolados, é a gente tem a mania de achar que uma única coisa que a gente não faz, ela é isolada do todo. E no final das contas, ela não é isolada do todo. Sim. Essa é a única coisa que tá junto de todas as outras coisas. Então, isso é uma falta de percepção, mesmo de... Que eu já tô te dando... Deixa eu falar uma outra coisa. Vai. Ele tava falando também, ele fala também sobre como que ele lida, né, com as questões, por exemplo, num momento de crise. Num momento difícil. Quando ele fala que todos nós passamos por fundo do poço quando a gente tá lidando com uma coisa nova. Ok. Tipo, cara, você separar, você perder o emprego, você se decepcionar com uma pessoa que você amava, um amigo, alguém no trabalho, isso é como se a gente vivesse um fundo do poço naquele momento. Então, e ele fala, tipo assim, como que ele lida com esses momentos de muita dificuldade de que você, às vezes, não consegue controlar, né? E ele fala que, por exemplo, quando a gente não quer passar por aquela tristeza, por aquele sofrimento, a gente tá resistindo. É uma resistência àquilo. E ele fala que resistência é quando você não quer passar por aquilo. Não, eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer. Só que resistir não vai fazer com que aquele momento mude, com que aquele momento não aconteça. Então, não adianta você resistir, porque isso é a vida acontecendo e a gente vai ter que passar por aquilo. Então, aí ele fala que ele dá cinco minutos pra ele ficar, tipo, muito puto, muito... Depois ele fala, o que eu vou fazer pra resolver? Eu sou esse cara aí. Você é esse cara. Sim. Não sou? Sim, com certeza. Eu não sei se eu dou cinco, mas eu dou tempo. Mas eu também, eu aprendi a ser assim. Porque eu sofri muito, 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 muito na minha vida. E eu... Aquela sofredora de, tipo, assim, de colocar a música triste pra sofrer mais. Sabe? Sofrer muito. Hoje ninguém acredita, né? Hoje você fala, meu Deus, como assim que eu não vou ser sofrida? Nossa, já terminei os relacionamentos, assim, de ficar dois meses sofrendo largada, sabe? Aí você, tipo, botava Jean Giovanni e estão ouvindo Jean... Cristin Ralph, Maiara e Maraísa. Botava sofrência mesmo? Não, não nesse sentido, mas assim, eu sofria muito, né? Enfim. É que tem aquela diferença, né? Que dor e sofrimento são duas coisas diferentes, né? Tipo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. A gente, quando meu pai morreu... Nossa, bateu um retorno aqui muito louco aqui. Quando meu pai morreu, foi muito doloroso. O que que é muito doloroso? Não sei nem quantificar. Diminui um pouco o meu retorno? Claro. Foi muito doloroso. Óbvio, pô, eu perdi meu pai. Só que depois eu percebi que eu tava com dor e tava sofrendo também. Eu... Eu... Eu lembro... Quando eu lembrava dele, eu lembrava com sofrimento. Ai, porque se tiver... Você acha que nunca vai passar? Nossa, não vai passar. Se ele tivesse feito tal coisa... E por que que ele não fez aquilo? E por que que ele não fez aquilo? Não foi assim? Porque é um médico? Porque não sei o quê? Porque é o órgão? Porque é a culta? Não sei o quê? E porque... Pai, 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 pai. Foi esse momento que eu me desconectei com Deus. Sim. Total. E você, cara, foi a primeira pessoa que me incentivou a voltar a falar de... Não, não foi a primeira, não, cara. Você foi a única. Primeira e única. A voltar a falar de Deus de uma maneira sutil, suave. Cara, aliás, tem um exemplo que eu sempre dou, que eu tava... Eu e você, cara. Sempre eu dou esse exemplo, que foi o dia que a gente tava lá no meu escritório, lá na 3Ps, fazendo uma dinâmica, e eu... Apaga a luz. Bota a música. E eu fiz uma coisa, e eu olhei a sala ali, e eu falei, caraca, e você emocionada, aquela turma emocionada, com uma dinâmica bem profunda, bem verdadeira. E naquele dia, eu falei, caracas, meu... É. Eu tô recebendo ajuda. E eu tava contigo. Aí você falou, cara, nunca mais deixa de falar isso. Então eu queria te agradecer, cara. Porque entre tantas outras coisas que você fez por mim, sabe? E eu fico sempre assim... Você postou ontem, né? Um vídeo falando sobre isso com a Juju. Isso. Ah, eu conto... Então. Com esse trecho. E eu vi, eu falei... Você continua assistindo meus conteúdos. Sim, acho mesmo. Não, porque vai. Vai, gente. Vai, né, Kaique? Alguns também, né? Porque às vezes você posta 18 vezes no dia, não dá pra acompanhar, né? Você não assistiu nada, meu. Como não? Eu tô aqui agora assistindo ao vivo o negócio. Inclusive, tem 1.800 pessoas ao vivo acompanhando aqui. Ai, que legal. Cara, 1.800 que... Manda um beijo pro Ser Humaninhos. Aê, Ser Humaninhos! É assim, ó. É, como é que era? Eu sei fazer. Olá, Ser Humaninhos. Tudo bom com vocês? Eu quero... O milagre da manhã, ele acontece até antes disso. Depois, quando acontece isso, é o inferno da manhã. Ai, meu Deus. Você ama o meu Ser Humaninhos? Ninguém aguenta. Eu curto granola. Mas, ô, Joel, uma coisa que você tem que fazer com essa galera agora é pedir pra essa galera dar like nessa... Mas quantos likes tem aí? Tem... 760. Ah, não existe isso na galera. Pelo amor de Deus, né, gente? É, que é isso, né? Dá like nisso aí. Tem que pegar o botãozinho de compartilhar e mandar nos grupos de WhatsApp. É, grupo da família. Fala assim, ó, gente, vocês que ficam compartilhando coisas que ninguém quer saber... Isso. Assiste esse conteúdo foda aqui. Pô, assiste. Manda pra aquela amiga que não consegue acordar cedo. Isso, é verdade. Amiga, você não consegue acordar cedo, assiste essa live. Já que você já tá acordada, porque são meio-dia e 28, né? Já que acordou. Já que acordou agora. Ai... Mas, ó, a gente tá falando de dor e sofrimento. Massa. Então, você tava num momento porrada. Você tava falando, eu vi o seu vídeo ontem. Tá. E você falando de Deus e tal, e isso mexe... E eu falei, cara, eu fico assim, dá uma pontinha daquela... Igual quando eu entrei no evento de Santos, eu falei... Ai, isso é tão... Sabe, tipo, a gente sabe o quanto a gente tem uma história, né? E essa sua questão de falar de Deus, eu sempre... Fico muito feliz, né, de ver você falando, porque nunca foi você, né? Nunca foi só você. Só eu não. É muito difícil pras pessoas reconhecerem isso, né? Eu reconheci. E aí, você falou que quando você perdeu seu pai, foi quando você se afastou, né? E quando eu perdi minha irmã, foi quando eu mais me aproximei. Então, tem... Mas você tava longe? De quem? De Deus. Eu tava naquele momento de revolta, sabe? Então, eu tava perto. A gente tava revoltado porque a gente não entendia porque ela era tão boa, tão... Sim. Enfim, com 17 anos, tem que lutar contra o câncer e tal. E aí, eu tava nesse momento. Mas daí, quando ela partiu, foi assim... A nossa família entendeu, assim, que ela tinha sido um presente, sabe? Então, eu me aproximei de lá pra cá. Minha fé só aumenta. E parece que nada mais consegue, tipo, me tirar do... Cara, já perdi minha irmã, já perdi uma pessoa que eu amo. Tipo, já superei. Superar no sentido de você ser uma pessoa que consegue sorrir, que consegue viver, que consegue lidar de uma forma, né? Tipo assim, viver normalmente. Então, eu falei que eu supero qualquer coisa, né? E aí, enfim, né? Aí, hoje, voltando, né? O milagre da manhã. Quando, logo quando eu te conheci... Conta aí, conta aí. Foi por causa do livro que a gente se conectou. Por quê? Porque o Joel, ele... Quando eu conheci, ele tava lá gravando os vídeos dele e tal. Falei, gente, quem é esse cara aí, né? Aí, acho... Nada a ver esse cara tomando... Aí, eu lembro até hoje, o dia que eu comecei a te seguir, ele tinha, sei lá... Acho que você tinha uns 17 mil seguidores e você tava tomando banho numa ducha aberta, assim... Num lugar... No Guarujá. Sei lá onde que era aquilo. Lembro. Daí, você tava tomando banho gelado naquela ducha e galera tomando banho gelado, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou começar a seguir esse cara, né? Aí, enfim, daí a gente teve... Deu uma chance. Deu uma chance pro Joel, né, gente? Naquela época, ninguém dá uma chance pra ele. É o Dave, viu? É verdade, é verdade. Deu uma chance. Deu uma chance. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse menino aí. Até o dia que eu conversei com ele a primeira vez, né? Daí, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como que o Brasil não conhece essa pessoa, esse homem? Também. Ai, meu Deus. Mas aí, tá. Aí, como que aconteceu? Por isso que eu falo, hoje eu falei nos meus stories que o Milagre da Manhã não mudou só a minha vida, mas mudou a vida, tipo, cara, de boa parte das pessoas que estão na internet. Por quê? Porque eu lembro que eu li o livro e eu consegui fazer dele um hábito na minha vida. Aí, teve um momento que eu tava down, assim, tava pra baixo, que eu lembro que eu fui lá na sua mentoria e eu não tava conseguindo acordar cedo e eu falei, pô, eu cheguei lá mó brocochou lá na mentoria. Ele falou, não, Carol, vem aqui pra você ver uma mentoria, como é que é uma mentoria presencial. Eu falei, ai, vou, né? Eu tava meio pra baixo, nem lembro porque que eu tava triste. Aí, eu cheguei lá e você, tchutu, 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 é, pode ser também. Tô te defendendo. Tá vendo? Aí, você lembra que você fez o tchutu, tchutu, tchutu comigo? Tu chegou e já tomou tchutu. Até hoje eu se vi. Aí, eu tchutu, tchutu, meu Deus do céu, esse negócio tchutu aqui, né? Meu Deus do céu, esse povo aqui, né? E eu nem entendia muito, né, essas coisas de mentoria nessa época. E eu acho que você pegou um, eu dando uma chinelada na galera, assim, né? Aí, eu falei, mano, você já, eu falei, cara, é uma máquina, né? E eu tinha lido o livro já, mas eu tava numa fase que eu não tava conseguindo mais manter o hábito de acordar cedo e, porque eu já fazia um, sei lá, não sei quanto tempo que eu já tava fazendo e aí eu dei uma desregulada no hábito, né? E eu lembro que eu cheguei e falei pra você, Joel, eu não tô conseguindo mais acordar cedo, cara. Mano, esse negócio é muito difícil, como é que faz? Tem que ficar cinco anos acordando pra uma hora vir o hábito? Ele falou, não, não é assim, mas é que é difícil. Eu também, às vezes, é difícil pra mim também. Você falou, não é fácil pra mim todo dia. Aí eu falei, Joel, não é fácil pra você todo dia. Claro que é. Aí você falou assim, não, tô falando. Tem dia que, às vezes, é difícil pra mim acordar também. Eu falei, então, quero ver se tem... Liga uma live, então, a hora que você acorda, pra gente ficar acordado. E aí que surgiu a ideia dos desafios das cinco da manhã. Daí ele falou o quê? Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro. Eu e você sentado no outback em Santos. Daí você falou assim, cara, seria um tesão, seria muito massa. Porque você fala, mano, né? Mano, seria muito massa se você acordasse e mostrasse a tua rotina. E mostrasse. Porque a minha dificuldade era... Gente, beleza, eu já entendi, fiz a rotina do milagre da manhã. Mas eu não tava conseguindo me manter acordada. Tipo assim, eu ficava com muito sono depois. Aí eu falei, Joel, você sabe tanta coisa. Esses negócios você ensinou aí na mentoria. Porque você não liga uma live e ensina alguma coisa pra gente já ficar com um pensamento do dia. Um ar, um, sei lá, um aprendizado. Aí você falou, vou fazer uma live. E as lives dele batiam 700 pessoas naquela época, tá, gente? Assim, não sou pra avisar mesmo. E ainda no ano, fazendo os livros e tal. Aí eu falei, não, nem que tenha cinco pessoas. Eu vou estar lá. Não, vai ter... Aí você falou, cinco da manhã a galera vai entrar na live. Falei, claro que entra e eu vou estar lá. Só porque que deu tão certo. Porque a minha galera tava querendo muito também mudar esse hábito. E tava sendo difícil pra eles também. Sim. Então eu falei, gente, lembra que a gente fez stories? Ó, amanhã o João vai começar uma live. A gente veio no mesmo dia. Eu já fiz a arte, montei a foto, tudo assim, postou. Tudo na hora. E aí você que vê que essa ideia da quebrada aí, vou fazer assim que seis. Lembra? A internet não entendia, né? Por que assim que seis? Porque sim. Porque sim. E aí eu falei assim, galera, amanhã geração Karol Cantelli, DNA, Joel Jota, vai ter um desafio cinco e seis da manhã. Cinco e seis, você tá atrasado. Isso. Aí no primeiro dia, lembra? Bateu 1.300 pessoas. Nossa, foi loucura. Cara, a gente falou o quê? Aí que surgiu a ideia. Cara, 1.300 pessoas naquela época, é como se a gente abrisse uma live hoje e tivesse, sei lá, 50 mil pessoas. Verdade, verdade. Naquela época ninguém fazia live. Ninguém fazia live, sim. E teve uma coisa legal também naquele dia que foi o... Eu odiava. Odiava Joel Jota. Você odiava Joel Jota. Foi você que quebrou isso em mim. Foi. A crença do que eu era... Ele falou, não, Joel Jota é incrível. Jota. É rápido. É fácil. Aí fez assim, pegou hashtag DNA Joel Jota. Falei, não, primeira coisa. Falei, Joel, você não tem como lançar um desafio sem sua hashtag. Como assim? Você falou, mas não tem um hashtag. Que negócio é isso? Falei, não. Eu tenho geração Karol Cantelli. Você vai ter que ter uma. E ficamos ficando... Falei, não. Meu Deus. Começamos a pensar a DNA. Falei, as pessoas têm que ter um DNA igual o seu pra elas terem essa performance toda. Quando você falou DNA Joel Jota, eu falei, que coisa brega. Que negócio ridículo. Eu amo o DNA Joel Jota. Eu amo o Joel Jota. É lindo. Cara, qual é o seu nome? Joel Jota. E o apelido? Joel Moraes. O nome dele é Joel Moraes, né? Joel Jota. Joel Jota. E aí, porra... Você lembra quando você chegou no meu evento? Você foi ovacionada. Tipo, a galera... Porque a gente fez o desafio antes do meu evento, que ia ser 14 de março. Então, a gente fez os 21... Foram 21 dias, você lembra? 21 dias chinelando. Meu Deus, 21 dias é dia, hein? E aí, galera nem conhecia ele. E aí, todo mundo... Meu Deus, o Joel. Ele virou, assim, realmente um... Foi incrível. Eu lembro que a... A gente chegou, as meninas lá, tua turma. Lá, lá, lá. Aí a Lalas ficou assim, eu sou... E você nem mostrava no começo, lembra? Não mostrava a Lalas, não mostrava gato, não mostrava... Era sempre artigo, ler, performance, performance, performance. Aí você falou, cara, vai, chato, né? Não é sempre assim e tal. E eu lembro que você me convenceu a fazer uma publicação com os meus gatos, né? Com os meus gatinhos. E eu falei, cara, que saco isso aí. Mas o que rolava? Era o meu respeito por você. Minha admiração pelo teu resultado. Eu falo, cara, se ela tá falando... Essa mulher tem... Fez um Instagram de milhão, depois fez outro... Tem, sei lá, 2 milhões de seguidores acumulados aqui. E eu com 10, 15, eu vou seguir. Só que eu segui, tipo... Soldado. Na cartilinha, assim, né? No detalhinho, assim. Deixa eu passar uma parte aqui da página, ó. Vai pra página 62 aí, ó. Galera, se vocês estiverem, sei lá, anotando... Seria legal essa parte. Se vocês estiverem com o livro, dá um pulo na página 62. Se vocês quiserem ler o livro, Milagre da Manhã... Ela tá com orelhinha aqui. Cara, olha isso. Segundo a Administração de Seguro Social dos Estados Unidos, se você acompanhar... Olha isso. Olha isso. Se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras e durante os próximos 40 anos, até atingir a idade de aposentadoria, isso é o que descobrirá. 1. Apenas uma será rica. Entre 100 pessoas, uma vai ser rica. 4 estarão financeiramente seguras. 5 continuarão trabalhando. Não porque querem, mas porque precisam. 36 estarão mortas. 54 estarão quebradas dependendo de amigos, familiares, parentes e do governo pra cuidar delas. E ele fala assim... Aí você... Caraca! Primeiro, que dado porrada! Segundo, o que você quer falar com isso? Onde você quer chegar? E ele começa a narrativa dele... Imagina se você tivesse um hábito de todos os dias. Que são as seis coisas que ele fala. que é assim, acordar e ficar em silêncio. Depois, fazer ler alguma coisa e aplicar imediatamente, que ele fala que no livro ele começou a ler... Ele começou a ler o livro do Napoleon Hill, que é Quem Pensa e Enriquece. Ele falou, cara, li, peguei, apliquei, já tive resultado. Depois ele fala afirmações, ter afirmações positivas daquilo que ele faz. Visualizar, e ele conta do filme O Segredo, que ele viu e foi muito massa pra ele. Depois, escrever o que ele quer e fazer exercício físico. Só que, cara, como ele conta assim... Então, por exemplo, olha a linha de raciocínio. Ele vem com esse dado, que é chocante. Depois ele fala... E se você tivesse uma rotina de fazer seis coisas? Eu fiz essas seis coisas, só que ele conta que o exercício físico, ele fez flexão de braço até travar, e abdominal até travar. Não foi ir pra... E a corrida também, né? É, não foi ir pra um box de crossfit e subir pra treinar pra Ironman. Ele fala assim, e só... Eu já fiz esse exercício, aliás, é que eu não sei... Ah, tá aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Não, não é aqui, não. Depois ele fala que fez uma coisa, o silêncio trouxe pra ele paz, o exercício trouxe pra ele força, a afirmação trouxe pra ele coragem. E aí ele começa a contar histórias de pessoas também que fizeram isso e que no dia 30, no dia 60, mudaram total a vida. Pergunto, Lelis, você fez isso também? E se sim, quanto tempo? Fiz. E quanto tempo, o que que deu? Eu fiz e eu não consegui manter por muito tempo. Mas, por exemplo, a questão da meditação, eu não consegui fazer a meditação... A meditação raiz, né, que é você ficar, respirar, fazer guiada e tal. Hoje a minha meditação é rezar o terço. Então, eu tenho... Uma baita meditação. É, assim, a minha meditação é escutar o louvor, ficar em... Fazer o silêncio realmente pra mim... É que ele fala do silêncio, né? Sim. Então, o silêncio pra mim é ficar em silêncio, ficar pensando nas coisas, já fazendo as minhas visualizações, assim, porque eu quero. Mas é o que mais me pegou mesmo foi escrever, que eu nunca tinha escrito o que eu queria fazer. Eu sempre fui muito, tipo, ah, deixa... Vai, deixa a vida acontecer, deixa a vida me levar. Sempre tive muito resultado, porque sempre fui muito obstinada no sentido de ter resultado. Só que a questão de escrever, tipo, eu quero o uísque, como ele fala, eu escrevia e eu visualizava as pessoas lendo o meu livro. Então, tipo, eu falei, cara, que incrível. Isso meio que te aproxima ainda mais e te faz ser mais disciplinado pra você conseguir... Escrevendo o seu livro. Ele falou, assim, que ele visualizava as pessoas lendo o livro dele. Sim, sim. Lendo. Então, tipo, assim, quando eu estava escrevendo o meu livro, eu já visualizava as pessoas lendo. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um evento, quando eu vou fazer, enfim, quando eu tiver alguma coisa... Oi, tudo bom? E aí? Brunão e Tiago na área, vai entrar? Eles sempre atrapalham. Vai causar, gente, vai causar. Vai causar. É o Generation. Generation. Generation? Eu estava hoje lá no 5C. Quem? Quem? Eu estou em segundo? Ah, na ordem. Ah, pera aí. Vocês estão aqui pra me zoar. Vocês não estão permitidos de entrar aqui e tal. Eles querem me zoar? Tudo bem. Eu estou em terceiro no podcast, Malu? E o Bruno vai aqui pra me esculhambar? É isso, Tiago? É o meu príncipe. Olha que eu peguei aqui, ó. Sacando. Só que ele já voa a sorte, gente. Obrigada. Cara, eu estou dando o meu máximo aqui, cara. Tá incrível, viu? Eu estou acompanhando lá o vivo. É mesmo? Generation. Generations. Generations. Agora vai subir, Joel. Agora vai pra cima o seu podcast. Agora vai... Os nossos cafés dão meio leve nos Estados Unidos. Nossa Senhora. Eu e o Tiago, né? Dão uma enrolada no treino. E o Joel botando nós pra fazer tabata. O Joel foi muito pesado. Milagre da manhã ou é... Chinela da manhã? Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Chinela da manhã. A galera viu aí? Esses caras que vieram aqui me ofender. Mas eu não me sinto ofendido porque eu sou o cara do visualização. Isso aí. Escreve. Escreve no seu diário. Amanhã o meu podcast vai ser maior de todos. Maior de todos. Vai acontecer. Eu ia falar uma groselha aqui. Mas é aí, tá. A gente esquece que tá ao vivo, né? É. Tem gente aí? O que eu tenho aí? Cadê a galera aí? Tem duas mil e duzentos pessoas. Ah, eu vou pro time. Caraca. Muito bom. Meio dia, galera. Muito massa, né, cara? Tá ruim. Cara, é demais. Ô, Carol, e aí... Beleza, visualização. Deixa eu pegar uma frase aqui de... Que eu grifei e que eu lembrei. O sucesso é treinável? Não é desse cara. É minha. Ele botou aí. Gente, tem uma frase aqui. Sucesso é treinável. Nossa, Joel. Parece que essa frase aqui não é sua, né? Enfim, ela tava bem no final. Mas eu lembro ela, se eu não achar aqui, era se você não tirar um tempo hoje na sua vida pra cuidar da sua saúde, no futuro você vai ter que tirar um tempo pra cuidar, pra gastar ou ficar no hospital. Uma coisa assim. Isso, essa frase mexeu muito comigo, essa questão da saúde, assim. Tanto que eu fazia regradamente, assim, exercício. E ele fala que não precisa também... Igual você fala, é uma flexão por dia. Sabe, vai aos poucos. A gente quer abraçar o mundo, né? Meu Deus, quero fazer tudo. E não precisa. Então, isso realmente foi uma das coisas que mais mudou, assim, minha mentalidade. No sentido de dar pra fazer tudo da forma... Eu não tô treinando pro Ironman, né? Eu tô fazendo realmente pra me manter no ritmo de ter um hábito saudável. Então, pra mim, essa questão, principalmente do acordar cedo, muda completamente o meu dia, assim. Eu aprendi que eu sou matinal. Eu achava que eu era totalmente noturno. Eu também achava isso. Eu também achava isso. Teve um momento da sua vida que você achava... É, depois, quando eu parei de nadar, né, ser atleta, eu... Você imagina, vida regradaça, exercício, treino. Não, exercício. Exercício é uma coisa... Eu treinava psico. E aí, eu... Pô, restrição alimentar, não bebia, restrição de horário, restrição de sono, restrição de locais. Quando eu encerrei minha carreira, eu... A primeira coisa que eu pensei, cara, agora eu posso... Eu comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, dormir o que eu quiser. E aí, eu chegava... Eu dava aula na faculdade, e aí eu chegava em casa, tipo, 11 da noite. Minha aula acabava 10h30, 10h40, chegava em casa 11 da noite. Com a fome do quê? Do tigre. Eu comia muito. E aí, eu estudava. Todo dia à noite. Ia dormir, tipo, uma da manhã, uma e meia da manhã, às vezes duas. E eu achava, falando, mano, eu sou performance, eu sou altíssima performance. E você estudava sobre performance? E o estudava sobre performance. Caraca! Eu sou performance. Olha só, eu tô performando até as duas. Entendi. Só que aí, eu não fazia exercício. Você ficou um tempão, né? Um tempão, cara. Acima do peso? 22 quilos. Caraca. É que eu, como eu tenho uma estrutura... Eu sou forte, eu sou mesomórfico, como fala aí na literatura. Aparenta não ser. Mas quando você mede, mede percentual de gordura, você mede triglicérides, você faz várias medidas, você encontra. Cara, então tem muitas pessoas que, até um, sei lá, um disclaimer barra dentro aqui. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, não, mas eu tô bem de saúde, se eu tô acima do peso. Cara, dá uma medida aí. Você vai ver que tá um pouco alterado. Um pouco barra bastante. E aí? Você achava que você não era diurno? Não, eu falo, eu sou noturno, cara. Eu sou noturno, eu performo pra cacete, noturno. Que engraçado, né? Isso aí eu não sabia, não. Noite, 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 noite. Eu também. Eu sempre fui diurno. Só que aí eu achei... Por obrigação. Por obrigação. É igual a gente que trabalhava, né? Eu trabalhei cinco anos, tendo que bater cartão, sedão, e não achava que um dia eu poderia acordar por livre espontânea vontade, né? Então, quando a gente faz muito tempo por obrigação, a gente acha que nunca que a gente vai querer fazer aquilo por livre espontânea vontade, né? E no meu caso, eu tenho um amigo, um amigão que é o Kenner, eu sempre lembro do Kenner, ele mandava mensagem pra mim e falava assim, porra, Joel, cara, você é exemplo, meu, você tem que voltar a fazer exercício físico. Ah, Kenner, para de encher meu saco, cara, eu fui atleta 20 anos, dá um tempo, preciso ficar no off aqui. Porque na minha cabeça era assim, exercício, é, contraste, eu não queria manter. Ou é 880. E ele ficava buzinando, 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 mesmo, ele mandava um áudio me xingando. Ah, porra, cacete, para de fazer isso aqui. E eu não respondia, cara, chato, chato, chato. Mas aconteceu um evento, que eu fui pra uma reunião, e eu não performei na reunião, eu não tava concentrado. A pessoa falava comigo, eu não entendi o que ela tava falando. Joel, você não vai falar nada? Cara, porque eu tô pensando o que você tá dizendo, mas por dentro é assim, cara, eu não sei exatamente o que ele tá falando. Eu tô cansado, eu tô sem foco, eu tô sem concentração. E isso mexeu comigo, performance. Eu falei, tá na hora de eu voltar. Putz, olha aí, né? É que você é muito consciente e presente, né, Joel? Isso ajuda demais. Porque muitas vezes a pessoa, ah, fiquei cansado, mas de boa, tipo... Tá funcionando melhor. Mas eu tava me arrastando na esteira. Mas eu já tava funcionando melhor. E eu falei, cara, eu já tô funcionando melhor. Cara, é impressionante, né? Quando eu comecei a pedalar, eu pedalei 3, 4... Aliás, que tu fez uns treinos de bike porrada, né? Fez 80 quilômetros de trilha, né? Nem de asfalto, que é pior ainda. Cara, 30 quilômetros de trilha, não sei quando. 80 quilômetros. 80? 80. Cara, deve ser o dobro na pista de bike. Subida e descida. E aí, foi tenso. Foi hoje que você fez? Foi hoje, sabe? E aí, é... Eu lembro que eu comecei, eu andei 3 quadros. Eu tinha uma bicicletinha, porque eu achava que bicicleta era tudo igual, né? Sim. Ah, eu comprei bicicleta no mercado livre da Mormai. Tipo, uhul! Tô abalando com aquelas molinhas. Existe bicicleta da Mormai? Existia, não sei se existe mais. E aí você comprou uma bicicleta? Eu comprei, achei que tava assim, uhul, tô abalando. Compre um Moribug, vem uma bike, é isso? Compre um óculos, vem a bike. Ah, vou comprar uma chuteira da Speedo, então. Galera, uma chuteira de futebol e da Speedo. Gente, eu nem sei se existe mais. Mas aí, aquelas... Sabe o quê? Porque tem um monte de mola, aquelas coisas que você achava... Ah, tô ligado que é o... Sabe aquelas molinhas? Qual é o nome daquilo, gente? Amortecedor, sim. Amortecedor, isso. Aí, comprei... Nossa, achando que ia tá abalando. E aí... Você comprou uma bike da Mormai? Três... Três quadras que eu andei, já tava morrendo com os bocos pra fora. Falei, gente, isso aqui não é pra mim. Não, não sei o que não. Aí, eu vi o povo passando assim, ó, de bike, igual você passa com o Caio. Aham. Pronto, eu falei, não é possível que esse povo anda de bicicleta... Gente, mas... E aí, eu fui no outro dia, eu falei, tá, beleza. Hoje eu andei três quadras. Eu vou andar amanhã quatro quadras. Não importa, mas eu vou dar o meu máximo pra conseguir andar quatro. E eu consegui, eu falei... E só como eu fui com essa cabeça, eu já consegui andar bem mais. Perfeito. E no outro dia, eu falei, olha, consegui andar bem mais. E o meu sonho era fazer parte desses grupos de pedal, naquela época. Foi em 2016, por aí. 2015, 2016. 2015, é. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer parte, eu vou fazer parte. Aí, um dia, eu peguei emprestado a bicicleta de uma amiga minha. Que era essas bicicletas, era da... Oh, meu Deus. Apple. Da Apple. Da... Scott. E aí, eu falei, cara... Você pegou uma Scott? Peguei uma Scott. Uma Scott Skale. Eu falei, tom on, né? Cara, na hora que eu montei naquela bicicleta e eu comecei a andar, eu falei, gente, agora tá explicado por que que esse povo compra bicicleta. É. Né? Carinha, assim, preço de um carro, quase. Porque eu achava que nunca que eu ia pagar caro numa bicicleta, tudo igual. Gente, aí eu senti a diferença, senti a performance. Falei, cara, agora eu vou investir. Cara, eu ganhava 2.500 reais de salário. Já foi. A bicicleta custou 3.000 reais. Eu falei, não, eu vou parcelar em 50 vezes, sei lá quanto. Então, parcelei a tal da bicicleta, comprei, e aí comecei. Eu falei, agora como eu paguei essa bicicleta, eu vou andar todo dia. Eu andava 15 quilômetros antes de ir pro trabalho e chegava em casa e chegava, andava mais 30. Foi assim. Como é que é? Ô, Joel, antes, conta pra audiência aí, quanto custa, em média, essas bicicletas que a galera treina aí? Eu posso. Nem fala, nem fala pra não assustar, porque a minha ainda foi, eu comprei ainda no Paraguai. Sério? É quantos corsa? Quantos corsa? É uns dois, três? Uns dois corsa. Na minha garagem tem uns quatro corsa. Pior que é. Fora todo o resto, né? Uns quatro corsa. O pneu, o pneu diferente. E aí eu lembro. Enfim. E aí eu sei que a minha cabeça começou a mudar ali. Cara, realmente, cara, o exercício, ele faz você ter a mentalidade totalmente diferente. O ambiente. O ambiente. O progresso. É demais mesmo. Toda essa... Por isso que o milagre, eu falo que foi uma junção, né? Eu tava preparada pra ler o livro. Minha mente, eu já acho que vivi tanto tempo no automático pra quando eu recebesse todas as informações, eu conseguisse aplicar de uma forma consciente. Porque se eu tivesse lido em outra época, talvez não tivesse tido tanta diferença. E aí eu comecei a... Essa questão do ambiente, eu comecei a querer pessoas com esses hábitos na minha vida. Show. Foi por isso que eu... Tem uma passagem que ele cita aqui, eu não sei qual que é a página exatamente, que ele fala de uma frase do Tony Robbins, que ele fala assim, ó. Aí eu tive que lembrar de uma passagem do Tony Robbins que movimento gera emoção. Ou seja, que é mais ou menos o que aconteceu com você, né? Deixa eu pegar a bike, deixa eu montar a bike, deixa eu testar a bike, deixa eu evoluir. Não é que esse negócio tá legal, não é isso aqui. Daí de uma menina que andava duas quadras, você pedalou numa trilha 80 km. Você tá ligado que é brutal isso, né? É muita coisa. É realmente muita coisa. Até pra atleta. Sabe esse dado que eu falei aqui pra você do... A cada 100 pessoas, uma fica rica, 5, tal, tal, tal. Aí a gente tá na página 62 e ele fala o seguinte, bom. Então 5% da turma vai ter uma vida top, enquanto 95% da turma não vai ter. Mas eu gostaria de ter a vida dessas 95% das pessoas. E ele conta aqui, como é que faz pra chegar nisso? Eu até anotei no detalhinho. São três passos. O primeiro passo é verificação da realidade. Como é que tá teu corpo físico, tua mente, tuas emoções, teu amor e tuas finanças? Assim, vamos dizer assim, é se apropriar da realidade. Cara, vamos subir na balança. Como é que estão as coisas? Vamos dar uma olhada na conta no banco. Como é que estão as coisas? Vamos dar uma olhada no meu sentimento. Como é que estão as coisas? Vamos dar uma olhada na questão emocional. Vamos dar umas coisas. Lendo isso aqui, eu parei pra ver quando eu tava na reunião e não tava performando. E eu falei, cara, para um pouco. Para um pouco, para um pouco, Joel. Cara, você tá viajando, velho. Tá dormindo tarde, tal, 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 tal. Não tá legal. E isso afetou diretamente o meu trabalho. E a gente já comenta sobre isso. A segunda coisa, se apropriou da realidade, ele fala, agora verifica as causas. Por que você tá desse jeito? E ele coloca várias. Um, síndrome do espelho retrovisor. O que é a síndrome do espelho retrovisor? É toda hora você ficar voltando e olhando pro passado. E ele diz assim, ó. A gente tem a mania de achar que somos quem fomos. E não somos quem fomos. Que isso é ruim. A segunda coisa é falta de um propósito, claro. A terceira coisa é, são incidentes isolados. Ou seja, isso não é nada demais. E de fato é. Irresponsabilidade, círculo de influência, falta de desenvolvimento pessoal e falta de senso de urgência. E a última coisa que ele coloca é estabelecer limites. Cara, qual que é a solução pra isso? Estabelecer limites. Ele não explica muito, mas o que que eu entendi? Que são limites que eu considero limites superiores e limites inferiores. Por exemplo, o que que é um limite inferior pra mim? Eu vou fazer exercício todos os dias. Mas se eu não tiver tempo, pô, pelo menos, cara, uns 20 minutinhos é um limite inferior, sabe? Eu vou ler todos os dias, mas eu não tenho tempo. Mas pelo menos, cara, 5 minutinhos é um limite inferior. E tem um limite superior. Essa semana eu vou trabalhar pra caramba. Mas, cara, eu não posso trabalhar mais do que, sei lá, 12 horas. Eu não posso chegar na minha casa todos os dias mais do que meia-noite. Então, você estabelece os teus limites, tanto pra cima quanto pra baixo. Eu queria que você comentasse esses três passos, se isso aconteceu contigo. Desses três passos, dessas três situações, qual que você realmente mais percebeu que aconteceu? Sei lá, foi ciclo de influência? Foi propósito claro? Foi apropriar da realidade? Depois que eu li? Porque, cara, Carol, presta atenção. Cara, você mudou muito, velho. Mudei. Você mudou pra cacete, velho. E, cara, eu via você fazendo vídeo no banheiro gelado. Você fala, tá gelado, tá gelado. Aí entrava. Tomei, hoje é cedo, lavei a cabeça. Entrava nas lives e comentava. Tomei, lavei a cabeça. Então, veja, porque assim, você é a pessoa, é típica do livro que, tipo, eu dormi até tarde. Pra mim tá tudo bem. Depois, não, eu acordei cedo. Eu fiz um milagre. E isso aconteceu, e acho que relativamente, num curto espaço de tempo, né? Sim. Dá um overview disso aqui. Eu acho que, assim, tem uma frase também do Julian... Do Ortega. Julian Glacias. Julian Glacias. Do Ortega. Julian Glacias. Que é, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, isso é você se instalar na realidade, né? E eu já tava começando a ter essa mentalidade por acompanhar mais o trabalho do Ítalo e tal. E aí, depois que eu te conheci, essa questão de, cara, para de desculpa, entendeu? Chega de desculpa. Eu tava cansada. Eu sempre fui muito bom em desculpa. Sempre fui muito bom. Ah, então teve esse momento. Você tava lendo, encontrou Ítalo no meio do caminho. Você seguiu o cara. Não, eu, todos os dias, você... Aí veio o Joel na sequência, você se aproximou. E, assim, acelerou, né? Acelerou. Acelerou muito. A tua vontade absurda. Potencializou demais o meu resultado. E aí, eu não fui aquela pessoa que, tipo, assim, ai, beleza, tem um cara lá no Instagram que eu acompanho. Eu realmente acompanhava. É. Então, tipo, assim, ele ia fazer um evento, eu vou, eu pago, eu quero, eu tô. Então, eu saía de Dourados, vinha pra São Paulo, comprava o evento, né? E falava um monte de vocês e comprava. Tipo, assim, não era aquela coisa, eu já falei de você no Instagram, me dá um ingresso. Mas, não, eu comprava porque eu não era, eu queria realmente estar perto, assim, sabe? De aprender. E aí, foi, assim, é porque eu nunca me preocupei com isso. No momento que eu comecei a me preocupar, eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Então, eu fui muito, assim, 80 mesmo, sabe? Eu não fui com dó, não. Fui com o pé na porta. E aí, eu comecei a ver resultado, eu comecei a ver minha produtividade aumentando, eu comecei a ver minha galera sentindo essa diferença e eles engajando. Eu nunca tive tanto, eu já tinha engajamento com a minha comunidade. Depois disso, eu tive muito mais. Ah, você engajamento é piada. Porque o que as pessoas querem da gente, né? Elas observam nossa vida pra que elas se inspirem de alguma forma. E eu percebi que quando a gente é uma pessoa mais, assim, quando a gente se conhece, a gente conhece nossas limitações, como ele falou, eu conheço meus limites e eu falo sobre isso, né? Galera, hoje eu pensei que eu ia fazer tal coisa, não dei conta, mas amanhã eu tô firme, eu tô um. Então, eu sempre incentivei eles a estarem junto comigo tentando e não desistindo. Então, essa questão de você se instalar na realidade, de você verificação da realidade, isso até hoje acontece comigo e mudou minha cabeça por causa disso, de entender isso. Cara, o que eu posso fazer com o que eu tenho? E aí, eu desejei cada vez mais ter pessoas como vocês na minha vida, mesmo que digitalmente, porque naquela época eu nem conhecia muitos ainda pessoalmente. Eu fui conhecendo, acabei conhecendo de tanto que eu falei pra minha galera conhecer, né? E aí, isso mudou completamente, assim. E foi 2019, assim, mudou completamente. No sentido de que daí eu já fiz um evento pra galera da arquitetura, levando você, levando o Ícaro, levando o Ítalo. Uma puta mudança de paradigma na nossa indústria. Total! E a minha... Você não tem noção o tanto que eles evoluíram. Tipo assim, arquitetos falando, eu tô acordando cedo, Carol, tô tomando banho gelado. Como assim? Sabe? Tipo, quantas vidas não foram transformadas pelos desafios, pelos hábitos. Meu Deus, quantas famílias não foram reestruturadas, sabe? Pô, a Érica... A Érica... A Érica comentou, assim... Nossa, a Érica, quando ela... Eu vou começar a seguir esse Joel, esse... Você vai seguir! Eu obrigava as pessoas que eu gostava de seguir. Primeiro contato que eu tive com a Érica... Ela falou assim, você salvou o meu casamento. Eu falei, uau, tipo, como? Porque eu acordei todos os dias e fiquei te ouvindo. Cara, é muito poderoso. Porque, um tempo atrás, Carol, eu tinha a síndrome do impostor, né? Ah, não, o que mudou teu casamento foi você. Eu não fiz nada e tal. Mas eu já li livros que mudaram a minha vida. Frases que mudaram a minha vida. Pessoas que mudaram a minha vida. Por que não também acreditar que alguma coisa que foi através de mim... Como eu não sou a mensagem, eu sou mensageiro. Eu já entendi isso. Eu não sou a mensagem. Eu sou mensageiro. Por que não acreditar nisso, né? Então, eu concordo contigo. Aquele movimento que a gente fez em 2000... Tem dois anos só, né? Dois anos. Dois anos e pouquinho, né? Sim. Aquele movimento que a gente fez em 2019... Foi assim... Pô, a turma que tá aí deve... Vê se a turma que tá ouvindo aí é dessa época. E tem uma turma... Quem fez os primeiros desafios? Comenta aí. Eu fui. Comenta aí. Comenta aí. Pra gente saber. É. Porque... Muitas vidas, né? A minha própria vida foi... Então, porque eu lembrei... O cara veio pro Brasil, pô. Você foi? Não, eu fui. Desde 2019, não foi? Foi. No evento da Adriana? Sim, eu fui. Nossa, chorei tanto naquele evento. Que também a Adriana Santana... Adriana, beijo pra você. Que também... Ela foi transformada pelo cara. Ela curte o cara pra caramba. Sim, muito. Ela também foi muito... Divulgou muito, né? O Milagre da Manhã. Muito. Com certeza teve muita venda também. Por causa dela. Ajudou pra caramba. Sim. E eu fui no evento. Ô, Carol, ele fala sobre seis coisas, né? Silêncio, afirmação, visualização, exercício, leitura e escrever. Como que é a tua rotina pra esses itens? Você já falou que você fica em silêncio, orando. Sim. Top. Hoje, como é que é a tua rotina de leitura? Eu sei que você lê. Mas como é que é você ler? Você lê um pouquinho? Você lê fragmentado? Não consigo. Poucos livros eu consegui ler, tipo... Vou ler em quatro dias, hein? Que eu devoro. Tá. Hoje eu faço... Eu não sei se foi com o Caio, se foi com você que eu aprendi, de... Quando você perceber que você não... Que o livro não tá dando aquele... Fim. Aquele, como é que fala? O flow. Aham. Dá um tempo ou vai mudando, né? De livro. Então, eu tenho... Eu sou sanguínea. Você conhece dos temperamentos? Sim. Então, eu tenho muita dificuldade de me concentrar numa tarefa, né? Por exemplo. Por isso que eu falo já muitas... Cara, Carol, não sei. O quê? Meu. Mas eu... Eu já vi você concentrada oito horas sem parar, velho. Sim. Sim. Isso não é desculpa. O Gui fala... Para de falar que você é sanguínea, por isso que você não consegue. Não é desculpa. Quando ela cisma com uma coisa? Fala aí. Curiosa. Aqui na casa dela? Porque eu não sei... Vocês moram aqui? Eu moro aqui, gente. Moro aqui. O quarto dela é um DM. A sala dela é no... No... Como é que fala? A frente lá. Esqueci. Olha só o feed. Ah, o que que deu? Tá, mas assim... Eu não tenho uma rotina. Por exemplo, a gente tem esse hábito de se comparar, né? Então, acho que por eu acompanhar muito você, por eu acompanhar muitas pessoas que leem muito, eu nunca vou achar que tá bom, entendeu? O tanto que eu leio. O que que você tá lendo? Hoje? Hoje eu não tô lendo nenhum. Qual foi o último? O último... O mais esperto que o diabo. É? Porrada, né? Porrada. O outro foi sobre o mais esperto, né? Inclusive, quem não acompanhou esse episódio tá lá. Ai, tá vendo? Tá aí. Foi quarta passada, tudo lá. É incrível. Animal. Tá indo super bem. Acompanha lá. Beleza. Aí como é que você faz as tuas afirmações? Como é que a tua conversa com você mesmo? Conversa com o espelho? Sabe uma coisa que eu faço muito, mas no banho gelado? É. Tipo, assim, acho meio... Você que me ensinou, mas é tipo... Tá, mas eu vou contar o meu também. Vai, conta aí que eu conto o meu também. Tipo, eu não fico gritando, ai, eu sou foda, essas coisas. Não faço. Mas tipo, eu grito tanto e eu falo, tipo, nossa, vai ser um... Tipo assim, o que que eu falo? Esses dias eu peguei e falei assim, vamos time! Eu falo isso, eu falo isso. Vamos time. Eu falo, vamos time! Gente, porque o banho gelado, seis horas da manhã, cinco e meia, seis horas... É, porrada. Gente, não é fácil. A galera pergunta, ai, você toma banho gelado todo dia, todo dia. Olha como que eu faço meu banho gelado. Todo dia, assim, tá? Eu tenho uma ducha lá, abri... Caiu, aí... Eu fecho os olhos e eu falo algumas coisas, tipo assim... Hoje o dia vai ser incrível. Vou sentir energia. Vou lembrar de tudo que eu aprendi ontem. Aí eu começo. Eu começo a revisitar tudo, assim... Pô, vou dar tempo de qualidade pro João. Pô, tenho um relacionamento incrível com ela. Eu tô de olhos fechados. Tá, é isso aqui que eu quero. Beleza, beleza. No trabalho vai ser bacana. Vou, porra, liderar legal. Vou falar com os clientes legal. Vou falar com os alunos legal. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Aí eu faço toda essa questão. E aí, depois eu falo o que eu vou sentir quando eu entrar na água. Porque é uma porrada gelada, né? Quando eu entrar nessa água, a água vai bater na minha nuca. Eu vou sentir a água. Ela vai me dar energia. Ela vai me dar prazer. Eu vou ter foco. Vai ser incrível e tal. Aí eu entro. E às vezes eu faço... Vamos time. Porque eu tô muito gelado. Eu fingi que eu sou pugilista, mano. Eu fico dando soco na água. E a Larissa aparece no banheiro. Mano, você é retardado, velho. Vai, vai. Eu fico socando. Não é fácil, velho. Não é tipo... Nunca é... Tipo assim, você não acostuma. Não, não é assim. Não dá pra acostumar. Tomar banho gelado. Todo mundo fala, ai, uma hora eu acostumo. Não acostuma. Sempre é... Na hora que bate no peito. Meu Deus do céu. Ai, falta um ar assim. Bate, bate. Nossa Senhora. Show. Ó, aí, beleza. Visualização. Ah, então. As minhas afirmações, eu tenho ela inscrito também. Então eu faço. Já afirmando e escrevendo também. Show. Eu tenho até uma oração que eu faço todos os dias de manhã. Como é que ela é? Entregando. Ah, eu tenho... Eu já até postei lá no meu Instagram que eu entrego meu dia pra Deus. Pra que todas... Como se fosse hoje realmente o melhor dia da minha vida. Pra que ele me guarde. Pra que esteja sempre à frente de mim. Pra que me guarde. Pra que ele esteja sempre atrás de mim. Pra que me proteja. Enfim. Tem uma oração que eu faço. Que é bem legal. Pra quem quiser estar lá no meu destaque. Agora, ele também fala, por exemplo. Eu descobri. Que ele copiou o meu TLA. Ele copiou o seu TLA. Eu descobri. Você... Eu falei por isso que eu falei. Joel, certeza. Eu li o milagre da manhã. Porque não tá... Cara, eu descobri hoje, cara. Que ele tem um TLA. Galera, pra quem não sabe o que é TLA? É o Tocou, Levantou, Água. Que é uma... É um acrônimo pra Tocou, Levantou, Água, né? Tocou, Despertador, Levantou... Se envolve com Água. Mas por que ele tá falando isso? Ele fala todas as vezes que você aperta o soneca. Você manda uma mensagem pro teu subconsciente. Isso não é importante. Gostei hoje essa página. Né? Isso não é legal e tal. Isso não tem muita importância. E aí ele dá um roteirinho pra você conseguir. Então, intenção antes de deitar. Cara, eu concordo 200 milhões de por cento com isso, cara. Intenção. Cara, você vai dormir e isso eu faço, que é assim. Por exemplo, eu vou acordar às 5. Eu acordo às 5, né? E eu vou dormir cedo. Eu tenho facilidade pra acordar às 5 porque eu dormo cedo. Dormo cedo. Ontem eu tava com o meu irmão. Hoje eu tava com o meu irmão. Meu irmão... Ah, porque ontem... Eu fui pedalar hoje. Acordei 5 horas e fui pedalar. Aí meu irmão... Ah, eu fui dormir cedo ontem. Falei, que horas? Ele meia-noite. Mano, meia-noite. Fui dormir cedo. Ou seja, que horas ele vai dormir. Tipo assim, meia-noite pra mim, cara, muito tarde. 9 e meia, Carol. Eu tô na cama. 9 e meia eu tô na cama. 10 horas eu tô dormindo. Todo dia. Então eu faço acordar às 5. Só que quando eu vou... Por exemplo, ontem eu fui dormir um pouco mais tarde porque eu cheguei e eu tive um evento. Eu fui deitar às meia-noite. E eu já olhei. 5 horas de sono. Aí qual que é a intenção que eu mandei pro meu cérebro, pra minha mente subconsciente? Eu sei que você vai dormir menos, mas a quantidade de horas que você vai dormir vai ser suficiente pra você acordar amanhã super energizado. E na primeira tocada você já levanta. Então ele colocou assim, ó, intenção antes de deitar, despertar do longe, escovar os dentes, que é a água, né? Beber água e vestir roupa. Isso é uma solução simples. E ele fala da questão de escovar os dentes, que ele fala assim, cara, quando você escova o dente, você fica com aquele gostinho de menta na boca que você já sente que o dia começou, né? Porque geralmente a galera demora um tempão pra escovar o dente, né? Fica lá, às vezes, bobeando. E aí é realmente isso. O contato com a água faz pra que você tome a consciência de que o seu dia já começou, e aí, pra mim, é o banho gelado, assim. Eu já tentei só molhar o rosto, assim, pra ver se tava... Não rolou. Pra mim tem que entrar na água. Entendi. Pra realmente ter, assim, aquela coisa de... Começou meu dia, e o dia começa muito diferente, né? Quando você toma um banho gelado. Meu Deus do céu, eu fico insuportável. É sério, quando eu tomo banho gelado, dia suçamado. O povo já sabe que você tomou banho gelado hoje, né, Carol? Você tá insuportável, tá garela, faladeira. Realmente muda muito. Essa parada do banho gelado começou na minha vida, não foi com esse cara, foi com outro chamado Tim Ferriss. Tim Ferriss. E ferramenta de titãs. Eu tava nos Estados Unidos, e eu comprei o Two of Titans, e aí são três áreas, né? Uma é saúde, a outra é mindset, a outra é riqueza. E aí, o primeiro terço do livro sobre saúde, ele fala muitas estratégias de alta performance com relação à saúde. E aí tem um capítulo que é muito forte sobre banho de contraste, que é quente e frio. Eu tava voltando nos Estados Unidos. À noite, madrugada, e eu ia ter uma reunião aqui em São Paulo. Sabe dessa história? Eu ia ter uma reunião em São Paulo, com o Tiago Negro, oito da manhã. E eu escolhi não dormir. Eu escolhi ler. Você ficou fazendo competição de leitura no voo? Porque já é assim, gente, já viajei com ele. Eu falo, o quê? O cara lá não foi dormir ainda? O cara tá lendo ainda? Não, então, eu não vou dormir ainda, não. Aí o cara tá lá, na hora que o cara tá quase pescando, ele... Vai, dorme logo, biado, dorme logo. Porque a vez que eu quero dormir, ele não desliga, ele não para de ler, enquanto o outro não para de ler, gente? Que coisa é essa? É. Só que só eu tô competindo com ele. Ele não tá competindo comigo. Rolou essa parada. E aí... Puta, tu me lembrou dessa história. Eu competi mesmo com o cara na leitura. E aí eu decidi escrever uma coisa no iPad e ler o livro. E aí eu dormi, eu não lembro quantas horas, mas talvez, sei lá, 3 horas e meia, 4 horas no máximo, no voo, acho que umas 3 horas. E era inverno, São Paulo, aeroporto de Guarulhos, eu chego e falo... Não sei se você sabe que dá pra alugar uns banheiros no aeroporto pra você tomar banho, né? Sim, sim, sim. Pra cabine, né? Tem uma cabine lá. Eu não sabia. Eu tava com a Lala, a gente desceu, eu falei, amor, vai pra Santos, eu tô indo falar com o Thiago. E lá eu dei gelado. Eu falei, cara, eu vou tomar um banho gelado pra acordar. Cara, quando eu dei um banho gelado, cara, eu fiquei... Eu falei, cara, é isso aqui? Isso aqui tá na minha vida agora. Porque eu usava banho gelado, Carol, era numa época que eu era atleta. Era meio que, nossa, eu tenho que fazer isso, sabe? É meio que minha obrigação. Hoje é lifestyle, estilo de vida mesmo. Ô, Carol, se você pudesse colocar esse livro em um conceito, o que é esse livro? O que é Milagre da Manhã pra você? Nossa. Eu acho, inclusive, depois que eu terminei de ler, eu falei, meu Deus, esse livro tinha que chamar Milagre da Manhã, porque a palavra milagre, né, ela é realmente uma... É algo que a gente, que nem ele falou, ou você acredita que tudo é milagre, ou você acredita que nada é milagre. E eu sempre acredito em milagre. Que muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa achando que a transformação muitas vezes não pode chegar, ou só vai depender de um milagre mesmo. E o que aconteceu na minha vida, eu considero que foi um milagre. Então, a questão do Milagre da Manhã, pra mim, pegou tanto, porque a minha vida mudou completamente. Então, eu não sei nem, assim... Porque se eu já tivesse hábitos, igual você, você leu esse livro, você já tem uma vida, você já leva, você já conhece, você já tá instalado nessa realidade. Pra mim, foi completamente novo. Então, pra mim, a vida foi um milagre, porque eu achava que eu nunca ia conseguir ter uma vida nível 10. Eu achava que eu nunca ia ser feliz no trabalho, feliz no relacionamento, feliz, né, tendo saúde, tendo uma mentalidade, tipo, forte. Eu achava que ou minha vida, em alguma área, tá... Que não existe milagre, por exemplo. Não existe milagre, todo mundo tem que ter um calo, né? E ele, eu vi que realmente foi uma transformação na minha vida, que hoje, eu só vivo a vida que eu tenho hoje, porque eu busquei esse milagre, porque ele realmente não acontece só de você ler o livro, você tem que praticar. Mas eu não consigo te responder, porque pra mim... Quando você me chamou, inclusive, pra falar, eu falei, meu Deus do céu, foi o livro que mudou a minha vida, porque ressignificou, sabe? Perfeito. Todos os hábitos que eu tinha errado, rotina errada, e eu passei a acreditar muito mais em mim, porque a partir dele eu vi que uma ação que eu tomei mudou a minha vida. Animal. Ó, tem três anos que você leu esse livro. Ele ainda é um livro que exerce um peso na tua vida? Com certeza. É. Inclusive, até quando você falou, eu comecei a reler, eu falei, nossa, eu vou ler ele de novo, de cabo a rabo, porque você vê, você anotou tanta coisa, né? E a gente acaba esquecendo um detalhe ou outro. É. E ele mesmo fala, ele fala, melhor você ler o mesmo livro várias vezes do que você ficar lendo vários, né? Não sei se você viu que eu selecionei vários livros pra eu ler de novo. Vi, você tava lendo aquele que... Única coisa. Então, eu li em 2015, é a única coisa. E eu não tinha no Brasil ainda. Então, eu li em inglês. Comprei na Tailândia e fui da... Não, comprei na... Eu preciso contar uma coisa desse livro. O quê? Você lembra que você fez o desafio em março de 2019? Acho que foi. Que você fez do livro? É. Foi em março. Eu tava em Milão. Eu ia pra Milão e você falou assim, galera, vou fazer um desafio, vai ser sobre o livro a única coisa, vocês têm que ler o livro, galera. Tipo, junto, você tem que... Até o desafio, vocês têm que ler o livro. Falei, meu Deus do céu. Eu li esse livro no voo inteiro. Eu nunca tinha livro... Eu nunca li... Agora eu lembrei que eu li um livro mais rápido que esse. Que eu falei, eu não posso deixar de ler o livro. Meu Deus do céu, ela vai me perguntar alguma coisa. Eu vou ter que fazer o resumo. E eu não vou ter feito... Eu não vou ter lido o livro. Eu li o livro no voo. Sei lá, foram 10 horas de voo. Sei lá quantas horas. Eu li o livro inteiro. E o cara do lado tava lendo também. Sério? Eu tinha um cara do meu lado. E eu falei, leio mais que você. E eu tipo assim... Mano, foi surreal essa vez. Ai, caraca. Que eu não queria decepcionar você. Olha só. É, né? Você ia fazer as perguntas e eu falei, gente... Vai que? Vai que eu li a pergunta do efeito dominó. Eu, hein? Olha, galera. Leio mesmo. Então, eu tô lendo todos os livros que são importantes do ponto de vista de performance de novo. E aí eu tô lendo essa semana a única coisa. Cara, eu peguei ontem os dois e aí tem coisas que, tipo, eu já não concordo tanto. Eu vi o que você falou. Tem coisas que eu tinha esquecido. Então, é animal, cara, ler. Por quê? Obviamente, eu não concordo tanto. Porque eu sou seis anos depois uma pessoa diferente. Ou estou num momento diferente. E não necessariamente eu tenho que concordar. Então, esse livro aqui, ó... Eu subestimei, tá? Então, eu reconheço. Eu subestimei. Pra mim, esse livro, o que mais me impactou foi a primeira metade. A segunda metade são os hábitos. É mais... Pra quem tem dificuldade de organizar, né? Isso, é a metodologia. A primeira metade, pra mim, é incrível. É a concepção, é a origem. Essa frase do Jim Rohn. Você fala, porra, que legal isso aqui. É porque que acontece a coisa com as pessoas. É você se apropriar da realidade. Eu acho que ele é um ótimo começo, um início, pra quem nunca teve contato com essa questão de desenvolvimento pessoal, né? Que é sutil, né? Que é sutil. Ele não é muito evangelizador de desenvolvimento pessoal, né? Ele é sutil, é verdade, meu. Ele é um ótimo pra começar. Ele vai na manhinha, ele fala um pouco do teu hábito, fala um pouco da tua vida, um pouco de amor, um pouco... Ele dá uma coisa mais prática, ele não aperta muito o cara que tá começando, a pessoa que tá começando. Cara, muito bom. E, ô, Madonna, me diz uma coisa. Qual foi, sei lá, a parte mais importante desse livro? Ou qual é? Pra mim, foi saber que é possível ter uma vida nível 10. Pra mim foi isso. O que é uma vida nível 10? De você... Pra ti. Ah. É você tá de consciência tranquila. Por exemplo, é questão da saúde, tô em dia com a saúde, tô em dia com a leitura, tô em dia com um relacionamento, eu tenho um relacionamento bacana com o meu trabalho. Nível 10 é isso, é o seu nível 10, não é o nível 10 do Joel, né? É o meu nível 10. Eu entender que eu tenho também as minhas limitações, eu me conheço, e esse é o máximo que eu posso fazer. Então, nível 10 é quando você dá sempre o seu máximo. Sim. Então, em todas essas áreas, né? Então, o meu máximo é diferente do seu, por exemplo. E eu achava que isso era impossível, então pra mim, eu fiquei pensando muito nisso, porque eu sabia que você ia me perguntar, e eu falei, cara, eu achava que a vida nunca poderia ser feliz, tipo, se você é bem sucedido, e eu sempre quis ser muito bem sucedida, sabe? E eu achava que eu ia ser muito infeliz, no amor, com a família, então isso me libertou. Falei, cara, isso existe, sabe? Que momento que você tá hoje da tua vida pessoal e profissional? Porque eu te vendo, e o tanto que eu te conheço, pra mim, você tá no melhor momento. Eu tô. Você tá alinhadaça com as coisas que são mais importantes, você tá sossegada, você tá na paz, o relacionamento tá top. Meu, você tá bonitona, você tá em dias, tá magrona, lindona, vestida bem, cheia de dinheiro, caindo pela bolsa, os dólares tudo caindo, comprando casa aí, terreno, lancha, o celular cai no meio do mar, vai lá, o mergulhador busca aí, o celular tá pegando, tem contrato aí com a Apple, tem algum esquema com a Apple, né, cabelo, não tem uma espinha na testa, o batom, pinta, fica, o batom, três dias, o batom. Ai, gente, alguém aguenta. Como é que dá? Ai, meu Deus, Joel. É que fazia tempo também que você não me via, né? Mas eu tô ali, cara, eu tô vendo, você tá muito de boa, as tuas lives, o jeito de você falar com a galera, é, sempre foi assim, né, mas eu acho que agora, não sei. Tem, não sei, é, claro, eu acho que completou uma área na minha vida que foi o Gui ter entrado, né, essa questão de... Mostra o Gui aí, mostra o Gui, mostra o Gui. Mostra o Guilherme. Mostra o Gui, três metros de altura. Tem dois metros. Enfim, isso me... Dá um tchauzinho aí, Gui. Eu importei ele da Austrália, que ele morava lá, ele veio passar duas semanas no Brasil e não voltou mais, né, gente, é assim mesmo. Viu, mulherada, é assim que... Que... Fiz do homem. É. O quê? As malas dele tão lá. Na Austrália. Como assim? Ele morava lá, ele veio pra mim conhecer. Eu lembro, foi o esquema da Fátima isso aí, não foi? Foi, da Fátima que me apresentou pra tia dele e a Cris. É, a Fátima. As tuas malas estão na Austrália? Estão lá. Como? Tipo com a minha irmã, que ela mora lá. Mas a tua irmã não tem o teu tamanho, né, ela não calça 48, porra. É, porque ninguém tá podendo voltar pra cá, pro Brasil ainda, na Austrália. E nem pode ir pra lá. Então, assim, eu sinto muito, né, mas ele não volta mais. Tá, então, porra, com o Gui tá top. Então, e foi uma área, assim, que sempre foi um... Como eu fiquei 10 anos sozinha, solteira, sem ter um relacionamento... Quem aguentava, né, Carol? Ninguém aguentava, né, gente? Tem essa também. Realmente é um guerreiro, eu também eu concordo. Não é fácil, viu, gente, trabalhar comigo, não, namorar comigo. E aí, eu sempre senti essa... uma falta mesmo, de ter um companheiro. Porque minha mãe sempre viveu comigo, mas a gente sente falta, né? Ah, eu tô com a ajuda. Ah, minha mãe. Manda um beijo pra você. Manda outro. E aí, depois que eu conheci você, depois que eu conheci o Ítalo, depois que eu conheci o Ícaro, depois que eu conheci, tipo, várias pessoas que têm relacionamentos saudáveis e são bem-sucedidos, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. Porque até então, eu só conheci alguns relacionamentos, sei lá, meio conturbados, meio, né, fracassados. Meus pais são separados. Então, eu achava que não era possível. E aí, né, depois de esperar 10 anos, né, gente, uma hora aparece. E aí, o Gui apareceu na minha vida. E hoje, eu tive aquela fase de viver, gente, não preciso de namorados, eu sou super boa, tipo, suficiente, sozinha. Eu tive essa fase pra esconder os meus sentimentos. Só que a gente nunca vai ser feliz sozinha. Tipo, eu acredito muito nisso. E eu aprendi a ceder e eu aprendi a não ser orgulhosa. Tanto que eu mudei muito pra conseguir também... Eu fui preparada pra ter o relacionamento que eu tenho hoje. Então, hoje eu tô assim... Eu sempre falo que eu tô na melhor fase da minha vida. Mas eu, de fato, eu nunca estive tão bem assim. Até minhas roupas, né, Jo? Eu só usava preto, você lembra? Preto? Eu só usava preto, cinza. Lembro. Até unha preta. Eu só usava roupa preta. Lembro, lembro, lembro. Maquiagem pesada. Ô, Jo, eu vou pedir pra você fazer um negócio que a gente não fez. Fala pra ela mostrar o tênis dela. Coloca o tênis. Deixa eu ver o tênis. Mano, ela tem uns tênis irados. Ai, meu Deus. Onde que bota? Pode pôr na mesa. Pode pôr na mesa. É um de cada cor, gente. Como assim, um de cada cor? Caraca, que dão. É um de cada cor. E você acha, você acredita que... É um style de tênis. É que agora eu sou uma pessoa colorida. Eu só andava de coisa preta. E eu compro... Hoje, né? Eu compro tênis diferentes do mesmo modelo pra andar com eles diferentes mesmo. Como é, menina? Só que isso aqui já vem assim. Então, obrigada, Nike. Não precisei comprar dois. Tá bom? Eu já fui em loja com você pra comprar tênis. Cara, é verdade. Lá na gringa. Na gringa. Quando você foi comer salada. Nossa, lembra? Eu comprei só três. É. Foi num lugar que você e o Tiago Negro comiam salada e eu ficava comendo doce. Nossa, cheesecake factory. E eu comendo muito doce. Não, gente. Nessa... Parênteses. Eu e o Tiago lá, né? Entramos na cheesecake lá. Que eu nunca tinha comido um cheesecake. Sempre ouvi falar. Entrou eu e ele e o Joel. E aí eu e o Negro olhando assim. Sempre pedi um cheesecake, né? Aí o Joel na salada. Falei, gente, como assim, Joel? Que não tem ninguém olhando. Joel não tá fora do Brasil. Pode comer um cheesecake. Não. Não quero. Ai, que nervoso que dava, gente. Meu Deus do céu. Que, assim, entre amigos, eu falei, certeza, Joel vai comer um negócio aqui, né, gente? É o que eu sabia, cara, que três anos depois você ia falar isso no podcast. Eu falei, não. Algum momento vai ter um podcast que ela vai falar... Vou jogar na tua cara. Vai jogar na minha cara e tal. Não. Não sei o quê. Coitado de você, né? Você nunca tem folga, porque você sempre acha que alguém vai jogar na tua cara, né? Não, cara, deixa eu te contar. Uma vez que você quase chegou atrasado, eu quase joguei na sua cara. Naquele dia, eu devo ter tomado umas quatro multas. Ele não quis chegar atrasado. Eu falei, Alarissa, amor, eu não vou chegar atrasado. Eu entrei no meu escritório, ela tava me esperando, eu falei, achou que ia chegar atrasado. E ela, cacete, era tudo que eu queria. Chegou da hora. Não, e o Icaro também uma vez, eu tava ali, Joel, vem me buscar meio dia pra gente almoçar. Lá em Santos. Cara, deu 11h59, eu estaciono o carro e ele falou, porra, eu já ia te xingar e ia falar que você não chega atrasado. Eu falei, cara, né? Mas eu, porra, eu ia lembrar de uma coisa. Cara, o que eu ia falar? Tá falando que você não come. Você nunca come porque você tem... Ah, lembrei. Aí eu tava lá no escritório em Santos. É... E a Lala, as grávidas do João. Aí tava Lala, Fernanda, Juan, que trabalha aqui com a gente, Kika. Sei lá o que aconteceu, Lala, as grávidas, e ela pegou. E falou, ah, eu queria um Burger King. Falei, tá bom, eu pego. Ai, eu achei que alguém te viu. Me viram. Cara, me viram. Imagina, saindo do Burger King, cheio de sacola de Burger King. Cara, Joel, Jota, pode tirar foto? Pode. E esse Burger King? Eu falei, putz, cara, acredite se quiser. Não é meu, cara. É teu sim. Putz. Não, mas eu... Coitado do Joel, a gente nunca vai ter sossego. Você imagina? Todo mundo que sentar pra comer com ele vai ficar só observando pra um dia eu jogar na cara. Então, por isso que você é todo saudável desse jeito. Você não quer dar o braço de torcete? Perder pra batata frita? Ninguém sabe o que eu como nas três da manhã, né? Não é? Ninguém sabe. E eu tô esteirando a minha casa pra quê? Eu só mostro que eu tô correndo às cinco, mas eu tô correndo desde as duas. E eu como... Não, tô zoando. Ai, gente. A gente tem que dar um recado aí agora, ou Kaique? A gente conseguiu uma coisa muito especial pra galera. É mesmo? Conta aí. A gente conseguiu, mas é limitado, tá? Tem que falar que é limitado. Vou até colocar na telinha agora. Temos... Deixa eu ver se bateu o papel. Vamos lá na telinha lá. Temos 200 assinaturas exclusivas. Do quê? Da stage pra galera. Tá de brincadeira. 200. Se usar o cupom JOELJ, além de pagar mais barato, que vai pagar R$29,90, que é 100% exclusiva pra quem tá ouvindo esse podcast. Então, provavelmente, vai durar entre hoje e amanhã essa promoção. Certo. E é só pra quem tá acompanhando ao vivo, porque a gente tem duas mil pessoas ao vivo. Eu falei assim, pô, 10% disso, 200 pessoas, a gente conseguiu um cupom exclusivo pra galera, pra assinar o stage. O link tá na descrição, só usar o QR Code também, cupom JOELJ. Agora, Kaique, duas coisas. Primeiro, porque hoje é dia do cliente, né? É, o dia do cliente. Não é isso, Maju? Hoje é dia do cliente. Agora, não tem o menor cabimento não ter uma aula da Carol Cantelli no stage. Se justifique. Não, pera aí. Justifique. Então, eu tava lendo aqui no livro do Milagre da Manhã, que a gente tem que colocar, né, algumas... Por que você ainda não tem uma aula no stage? Justifique sua resposta. Vamos conversar, né, gente? Qual é o contrato pra gente assinar aqui? Cara, vamos fazer uma aula no stage pra essa turma? Vai, não. Uma aulinha maneira. Eu prometo que as melhores fotos e o melhor vídeo da sua existência vai ser no stage. Deixa eu ver aqui como é que eu tô saindo na câmera. Ô, Joel, os meus reels tá tudo feio lá. Meus stories, eu não sei fazer stories. Kaique, tem que te ensinar a fazer. É, mas se tiver só stage, era só entrar lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer uma aula dessa parada, sim? Ai, gente. Vai, sério. Aqui, ao vivo. Vamos combinar. Então tá combinado. Então é isso aí, galera. A aula da Carol Cantelli sobre o assunto que ela domina na qualidade ultra, 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 ultra linda, maravilhosa. Já tá combinado. Vamos combinar, já tá combinado. Tô aqui com o empresário dela, meu brother, meu parceiro. E aí, eu nem perguntei, tá autorizado? Vamos ver, né? Gente, a gente vê, porque hoje o contrato é... É, você tá, né? É, tô com o pai do Nermar aqui, rapaz. Tá mesmo? Tá me administrando aqui. Peguei ele, depois você falou dele. Eu falei, vem aqui, rapaz. O Nermar é o pai que tá cuidando das minhas coisas, Jô. Só me respeita. Ô, Ney, porra, libera aí. Tô brincando. Dá uma liberadinha. É, 40 minutos. 50 minutos. Ai, gente. Um dia. Um final de semana. Um final de semana. Então, Kaique, tá rolando na tela aí, cupom do Stage, super especial, mas pra poucas pessoas, limitadíssimo. Limitadíssimo. É, 200 pessoas, só usar o cupom JOELJ e você vai pagar R$29,90 na assinatura anual. Galera, vai lá, aproveita aqui, ó. Puta conteúdo, puta material sobre desenvolvimento de negócios, marketing, bastidores, lançamentos, vários assuntos sobre crescimento, sobre escala, sobre como você monetiza na internet. E lembrando que a gente adiciona conteúdo toda semana, lá, toda semana, a cada 15 dias, sempre tem conteúdo novo, então é meio que uma plataforma infinita de conteúdo que sempre vai ter alguma coisa muito maneira pra você assistir. Isso em inglês se chama Lifelong Learning. Aprendizado contínuo. Beleza. E com a aula da Madonna. Conta essa história da Madonna, meu. De onde que veio? Lembra dessa história da Madonna? Teve um... Eu lembro. Eu lembro também, mas será que é a mesma história? A conta sua. Cara, foi um dia. Eu tava lendo o Milagre da Manhã em 2018. E eu entrei no Instagram da Madonna, ela tava lendo esse livro. Idiota. Bom, galera, a gente se chama de Madonna. Ela me chama de Madonna, eu chamo ela de Madonna, mas foi quando a gente... Tudo, assim, tem que ter um critério. E aí uma vez ela falou assim, nossa, tem uma profissional, acho que era a Erika, né? Acho que era. Nossa, tem uma arquiteta incrível. Não, tudo ele... É verdade, ele falou assim, mas se ela fosse uma cantora, quem ela seria? Eu falei, mas rapaz, me respeita, ia ser a Madonna. Aí ele falou, a Madonna? Falei, rapaz, a Madonna? A Madonna? Aí ficou Madonna. Falei, a Madonna, você é a Madonna. Aí ficou Madonna, Madonna. Eu tenho uma cachorra que é a Madonna. Eu sei, a Madonna. É a nossa amizade. É a nossa amizade, né, gente? Ô, Madonna, pô, obrigado aí pelo podcast. Quanto tempo a gente ficou aqui? Nossa, agora que eu vi como é que eu saí no vídeo, gente. A gente tá uma hora e meia. Uau, uma hora e meia. Ó, tem uma coisa que eu sempre peço pra turma fazer no final. Tá ligado o que é, né? Se você escutar meu podcast, você sabe. Da frase? Ah, é. Mas antes, onde que a turma te acha nas mídias sociais? Fala aí. No Instagram, tá, queridos? Eu moro no Instagram, então você me acha lá no Instagram. Carol Cantelli, nas minhas redes sociais. Carol Cantelli. Ó, tá vendo essa parede aí? Você vai ter que deixar uma mensagem nessa parede. Ah, é? É, que agora a gente tem um quadro novo, né, Kaique? É isso aí. Então tá bom. Legal. E eu já te fiz essa pergunta uma vez, porque a gente já tem um podcast uns dois anos atrás. Vamos ver se a resposta é a mesma. Se você tivesse que mandar uma mensagem pra todas as pessoas no mundo e vai estar embaixo assim, Carol Cantelli ou by Carol Cantelli ou sugerida pela Carol Cantelli. Vai estar traduzida, vai chegar em todas as plataformas. Se o país for com, por exemplo, com outdoor, vai ser no outdoor. Se for com jornal, vai chegar no jornal. Mas é uma mensagem importante que a pessoa vai ler e vai saber, cara, essa foi mandada pela Carol. Que frase seria essa? Você sabe qual é? Hum, eu... Não, eu esqueci. Já falei. Eu lembro. Aqui? Hoje? Não. Falei... Ah, não sei. Você me perguntou uma vez. Aham. Por que não você? Ah, é verdade. Caramba. Por que não você? Então, pega uma caneta aqui. Por que não você? Tem rosa. Tem, 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 tem. Tá brincando, pode ser rosa. Tem, 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 tem. Essa aí é rosa, não é? É rosa. Viu, gente? Manda bala aí, ó. Pra escrever aqui? Escreve aí. Ó, você tá escrevendo perto da Juju, perto do Pondé, perto do Zuki. Tem que voltar com os caras que já vieram aqui no podcast pra escrever tudo nessa parede aqui, meu. De novo. É. Vale a pena. Que bom, foi um prazer falar contigo. Você sabe que eu te amo de paixão. Muito, 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 muito. Eu e minha família, nós amamos você. Nós somos gratos a você, por tudo que você fez. Pela sua família, pro seu pai, pro seu irmão, pelaquela galera que você anda lá, pra esse cara aí. Esse cara, ele é bonito, né? Então, ele tem que parecer mais, né, meu? É, eu tenho. Ele é bonitão? Você acha ele bonito? Bonitão, velho. Não acho não, gente. Nem repara. Olha, não. Tô brincando. É lindo demais. E, cara, depois você entrou na vida dela, cara, as coisas, dá pra ver que ela tá muito mais feliz. Como amigo dela, eu tô te agradecendo aí. Beleza? Jozão, antes da galera sair, é... Eu tava no fundo do poço mesmo. Tava acima do meu peso, tava recém terminado um namoro que era totalmente conturbado, era tóxico, tinha perdido minha irmã, meus pais estavam separados. Eu falei, meu Deus do céu. E eu perguntei pra Deus, eu fiz uma pergunta que eu acho que muitas pessoas fazem, que é por que eu? E eu nunca tive uma resposta e cada vez que acontecia mais uma tragédia, um momento, né, um evento na minha vida em que eu duvidasse, né, assim, da minha fé, duvidasse de quem eu era, duvidasse do que seria do meu futuro. E aí eu perguntei pra Deus uma vez e aí nesse dia que eu tive resposta, minha vida mudou completamente. Eu falei, Deus, por que eu? E ele me respondeu, por que não você? Então, todas as dores, todos os sofrimentos que eu tava enfrentando e eu tinha enfrentado, eu achava que eu era o alecrim dourado, que eu não podia passar por aquilo, ou porque eu não mereci... Por que que eu tinha que passar por isso, né? Sendo que tantas outras pessoas passam, e por que não você também passar por isso? Isso é a vida, né? E aí me lembrei muito da minha irmã, que passou com 17 anos, com câncer, um ano de tratamento e ela nunca tinha feito essa pergunta pra Deus. E aí esse por que não você, ele é um marco na minha vida pra entender que a gente nunca vai estar livre de nada, que a gente tem sempre que estar preparado porque as coisas vão acontecer com a gente. E as bênçãos também, quando elas acontecerem, por mais que você sinta uma síndrome do impostor ou achar que você não é merecedor, Deus também vai te falar, por que não você? Perfeito. Então essa frase, ela tem um peso muito grande pra mim. Toda vez que eu lembro dela, por que não você, me dá um certo ânimo, um novo, sabe, fôlego pra falar, cara, as coisas vão acontecer, querendo ou não, então eu vou dar o meu máximo, sabe? Que lindo. Vai por isso. Carolzita, obrigado pelo teu tempo, tá? Obrigada. Você é demais. Conta sempre comigo, eu tô sempre... Eu sei, e você também. Não precisa nem perguntar, só fala o que e quando, porque não precisa nem falar o que. É assim, Joel fala não sei o que, tô aí lá, eu falo Joel, não sei o que, tô aí. É, e se eu não me envolver eu vou ficar chateada. É, eu não sei se... Galera, a gente se vê na próxima quarta, prazer falar com vocês, prazer acompanhar vocês no, sei lá, na atividade que vocês estão fazendo no seu horário, talvez comendo, talvez fazendo intervalo pra gente é muito importante. Um beijo, a gente se vê na próxima quarta-feira, valeu! Tchau! 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 Tchau!